Os agentes de combate a endemias de Santa Inês estão realizando nesta semana o primeiro levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Essa semana no município está acontecendo a semana do Lira, que vai do dia 20 a 24 do mês. E nós estamos fazendo o levantamento de índices para ver a questão da infestação por mosquito Aedes aegypti na cidade de Santa Inês. O supervisor de combate a endemias de Santa Inês, Fabrício Barbosa, detalha como é feito esse trabalho. Durante o período do Lira, a questão da visita é diferenciada. A gente usa uma diferença de 20% das casas de cada quadra que eles estão visitando. Então o agente entra em uma casa, ele salteia algumas casas e entra na casa seguinte. Em se constatando a infestação naquela quadra ali, nós já sabemos aqui o quantitativo, como é mais ou menos que vai ficar a questão da porcentagem da infestação no total em todos os bairros trabalhados na cidade de Santa Inês. As larvas encontradas pelos servidores passam por um exame. Aqui a gente tem um laboratorista, um rapaz que é responsável pelo exame dessas larvas. E através desse exame ele vai constatar se é larva do mosquito Aedes aegypti ou não. E depois desse processo, o que acontece? Depois desse processo e vendo a porcentagem, por exemplo, o último Lira nosso, no ano passado, 2019, ele deu 0,9 na escala de porcentagem, não deu nem 1%. Então a gente estando aí no baixo risco. Então a cidade de Santa Inês sempre tem esse período de Lira. E após essa conclusão dos trabalhos, que ele faz esse exame, nós intensificamos as ações dos agentes e entramos também com um tratamento especial nessas áreas onde está com mais a Aedes aegypti, a mais presença do mosquito naquele local. Um dos maiores problemas constatados pelos agentes no município são os terrenos baldios. Caças fechadas são um problema que hoje em dia nós até conseguimos resolver melhor. Agora a questão dos terrenos, William, é uma questão muito, como é que posso dizer, preocupante. Porque tem terreno baldio aí que as pessoas, não só o dono do terreno não se preocupa, como o próprio morador, vizinho ou a comunidade joga lixo nesses terrenos. Então nós queremos aqui orientar que terreno baldio não é local de jogar lixo. Em Santo Inês nós temos agora sim uma coleta de lixo que está sendo regular. Eles têm passado no horário, dias certos e tal. Então o morador tem que aprender a condicionar o seu lixo numa sacola plástica, em sacos plásticos próprios para isso e não jogar em terreno. A partir do momento que você deixa em terrenos, ali começa o risco. Ninguém vai atrás daquele lixo ou retirar aquele lixo dali. E o morador não pode simplesmente pensar que ao jogar o lixo no terreno, ele tirou o problema da casa dele, porque ele acaba de colocar ali do lado do seu vizinho ou até mesmo do lado da sua própria casa, mantendo assim o risco de contaminação. A colaboração da população é fundamental para evitar a proliferação do mosquito. O agente é um agente fiscalizador e orientador do morador. Então ele tem um período para passar na casa do morador. Ele leva mais ou menos 40 dias úteis para poder fazer essa visita. E quem fica na casa é o morador. O morador está sendo orientado a estar organizando o seu quintal. Após as chuvas, o morador tem que passar no seu quintal, tem que fazer essa fiscalização, ver onde é que ficou a água parada ali no seu quintal, se ficou alguma sacola plástica com água acumulada, se tem algum copo descartável, algum lixo, algum resquício de lixo que por acaso ficou ali de uma limpeza, para que possa estar removendo isso, para poder também auxiliar nesse trabalho de combate ao mosquito. Porque o agente, periodicamente, quando ele passa, ele pode até fazer tratamento químico em águas, na casa desse morador, que estão ali em recipientes próprios para o armazenamento, como caixa d'água e tanque. Mas o papel de limpeza, o papel de fiscalizar o quintal é do próprio morador. O papel de fiscalizar o quintal é do próprio morador.